Na continuidade do almoço de prisão, eu vou atingir o Felipe de Gênesis Magalhães, com o Guilherme, que foi em barra em Brasília, que foi em casa de polícia. A sua ordem agora, o senhor pode me confirmar o seu nome completo? Sim, eu tenho certeza, minha mãe. Sim. Seu Felipe, o senhor está sendo feito pela prática de fernicídio, tá? E o senhor tem o direito de perguntar em silêncio, só falar o que foi importante para a sua defesa, mas também é um momento, né, que o senhor querendo possa levar para o juízo o que quer acontecer, tá? Tem alguém que o senhor queira comunicar na sua prisão? Não tem um pai, não tem ninguém, não tem ninguém. Nem ninguém lá da região de seu nome, do Estado? Queira comunicar, né? Certo. O senhor tem direito ao advogado, né, que vai ser concedido para o senhor, né, durante o processo. Certo. E o que o senhor me importa, o senhor tem filhos? Temos três filhos, mas não com ela. Certo. Seus filhos são maiores de idade ou menor? Não. Uma vez aqui, com oito anos, eu ainda com o petróleo, treinando em casa. Certo. E mora com quem? Com a Bahia, né? E ali em que cidade? Hoje em dia. Na Bahia, né? Não tem mais. Certo. Algumas vezes tem algum tipo de deficiência, são mais saudáveis, né? Certo. Então, como eu já disse, o senhor tem direito de permanecer em silêncio, tá? Mas eu olho que o senhor vai contar o que aconteceu. Então, queria que o senhor me dissesse, né? Se realmente processa essa acusação, não se o senhor, né? Qualquer ou de falar da Bahia da Bahia. E o senhor pode fazer? Não. 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 Então, se 11, mais de 8 ou 7, aconteceu isso, eu sei que eu teria ouvido, eu ouvi. O senhor se lembra de quando o senhor fez isso? Vocês chegaram à discussão? Por que que isso aconteceu? Sim. Você ouviu? De cachaçalho. Você chegaram a discutir? Não, eu não ia discutir desde quando saí da cadeira. Daí quando eu saí, eu não ia discutir, 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 discutir. Eu já não estou passando. O senhor não estava planejando praticar esse crime? Não, não. Não estava. Foi nada? Não erroso. Ela chegou a provocar o senhor o erro, xingar, arredir, alguma coisa que... Não, não. Todo mundo. É. Mas, assim, eu vi que ela foi se maquiada natural. Ela estava consciente, acordada? Não sei o que aconteceu. Você estava conversando? Eu gostei. E... Tem mais alguma coisa que o senhor quer falar sobre esse assunto? Tá? Tudo bem. É uma hora que eu vou se mandar. Você vai me sentir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.